É só isso, não tem mais jeito Acabou, boa sorte Não tenho o que dizer, são só palavras E o que eu sinto não mudará That's it, there's no way, it's over Good luck, I have nothing left to say It's only words, and what I feel won't change Tudo o que quer mudar é demais É pesado, não há paz Tudo o que quer de mim, irreais Expectativas desleais Medo se segure, quer que se cure Dessa pessoa que o aconselha A um desenconto, veja por esse ponto Há tantas pessoas especiais Agora, even if you hold yourself I want you to get a cue from this person who é positive There is a disconnection To see through this point of view There are so many special people in the world So many special people in the world In the world, in the world All you want, all you want Tudo o que quer me dar é demais É pesado, não há paz Tudo o que quer de mim, irreais Expectativas desleais Eu vou te dar uma vez, eu vou te dar uma vez Eu vou te dar uma vez, eu vou te dar uma vez Eu vou te dar uma vez, eu vou te dar uma vez Eu vou te dar uma vez, eu vou te dar uma vez Eu vou te dar uma vez, eu vou te dar uma vez Eu vou te dar uma vez, eu vou te dar uma vez Eu vou te dar uma vez, eu vou te dar uma vez Eu vou te dar uma vez, eu vou te dar uma vez Eu vou te dar uma vez, eu vou te dar uma vez Eu vou te dar uma vez, eu vou te dar uma vez Eu vou te dar uma vez, eu vou te dar uma vez Eu vou te dar uma vez, eu vou te dar uma vez Tchau, tchau. Tchau, tchau.